Mais um capítulo de Zelda, Steam bloqueada, atualização em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. O Xbox One X ganhou o prestígio de ser o console mais poderoso do mundo, e obviamente a Microsoft está ajudando bastante a partilhar essa fama com um novo vídeo divulgado pela empresa. O lançamento ocorreu em 7 de novembro nos Estados Unidos e na maioria dos locais fora do Brasil. Enquanto por essas bandas brazucas, ele chegou em 15 de dezembro aos varejos com um precinho amigável de 4 mil reais. As impressões mostradas no vídeo é que a plataforma é para aqueles que buscam o melhor, a mais suave, a mais imersível experiência possível, e também descreveu o console como uma carta de amor aos players hardcore, além de outros elogios mais. É poderoso? É, mas o preço ainda dói. Mas mal acabou de sair a DLC de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, e o produtor, Elge Alnuma, já confirmou que um novo capítulo da franquia de Zelda já está sendo produzida. Não que seja realmente uma surpresa, já que Breath of the Wild começou logo após o lançamento de Skyward Sword. Pode ser também um game derivado de uma menor escala da série, tipo um Triforce Heroes. De toda forma, ainda é impossível dizer ao certo do que vai se tratar esse novo game. Mas caramba Nintendo, segura um pouco as informações, deixa a galera aproveitar a expansão antes da gente ficar sabendo de novidades de um novo game, né? A nossa querida Rito Gomes colocou no ar um site que te permite ver a retrospectiva como jogador de League of Legends em 2017. O site informa diversas estatísticas, como vitórias, heróis, feitiços e até mesmo qual campeão mais te matou durante o ano. Mas se você clicar no link na descrição do Central Point, insira o nome do invocador, aguardar e pronto. É uma ótima forma de verificar o que precisa ser melhorado para o próximo ano no League of Legends, não é mesmo? Você lembra que a Ubisoft liberou gratuitamente o World in Conflict e o Assassin's Creed 4 Black Flag para os players de PC no começo deste mês de dezembro? Pois então, a desenvolvedora resolveu surpreender seus fãs novamente. A Ubisoft optou por reativar a oferta realizada anteriormente neste ano e agora quem não pegou o Watch Dogs, eis aí a sua segunda chance. Você só precisa se registrar gratuitamente no sistema de distribuição digital e adquirir a sua cópia na faixa. Mas corre, que é só até o dia 23 de dezembro. Aproveite que as férias estão aí e jogue Watch Dogs, que de graça nunca é demais. Essa é mais um episódio de As Páginas Perdidas da Mitologia Nórdica, que é a série que conta um pouco mais da história de God of War. Mas a atualização não para por aí, pois o site do game foi incrementado e agora tem informações saídas do forno sobre as armas, combates e outras coisitas mais que veremos no game. Para começar temos o Leviathan, que é aquele machado que o Kratos está adotando na nova aventura. Também temos o Escudo do Careca, que é descrito como rápido com a luz e forte contra golpes que derrubam defesas comuns. Tem até informações do Arco e Fleche de Atreus, que é uma arma para a retaguarda e longa distância, obviamente. Muitas informações foram atualizadas, então se quiser dar uma checada e ainda dar aquela treinada básica no inglês, acesse o link na descrição aqui do Central Point. A China já é bem conhecida por suas peculiaridades, dentre elas o seu regime em vigor que acaba interferindo em muitos aspectos sociais e econômicos. E foi o que aconteceu agora com a Steam. A plataforma é habitualmente um ponto de encontro entre os players e usuários, porém o recurso foi bloqueado, juntamente das extensões como conquistas, fóruns ou qualquer outro aspecto de interação. Os chineses ainda conseguem comprar os games e jogá-los, mas é óbvio que não conseguem acessar o hub dos títulos ou se direcionarem para os canais específicos. Não é extremamente novo, já que a China pode vir a bloquear qualquer recurso online que adote um tom internacional ou que possua interpretação de circulação de informações, que ocorre principalmente em razão do regime político. É, não tá fácil nem para os chineses não, viu galera? Sem Steam eu quero saber como é que eles vão aproveitar direito esses games fantásticos. Já faz uma semana que Battlegrounds chegou ao Xbox e já está recebendo sua primeira atualização. De acordo com a Bluehole, o patch tem como objetivo corrigir os principais bugs e melhorar a performance no console, além de segurar que os ícones dos jogadores fiquem mais fáceis de ver no mapa. É bem provável que o título ganhe mais atualizações constantemente, tal como foi no PC. E aí, já notaram alguma diferença no Xbox? Comenta aí embaixo e me fale o que você está achando desse jogo na plataforma da Microsoft. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só acessar o Central Point, o para todo dia ao meio-dia. E para mais mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.